A abertura da oitava quinzena do pêssego de Pelotas aconteceu no dia 26 de novembro no Largo do Mercado Público. Neste ano, a Feira do Pêssego será a única atividade da quinzena em função da pandemia. Até o dia 11 de dezembro, as bancas vão comercializar pêssego e produtos à base da fruta no Largo Edmar Feter e em outros bairros da cidade, como Laranjal, Fragata e Três Vendas. Esse amarelo doce aqui, ele vai comer lá, sem acidez. A abertura contou com a presença de autoridades e representantes de entidades regionais. O secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel, destacou a importância do pêssego para a cidade. Somos o maior produtor de pêssego de compota do país. O pêssego tem uma importância substancial no PIB agropecuário do nosso município. Considerando a cadeia produtiva, ultrapassa 200 milhões de reais a cada ano. Emprega um número expressivo de pessoas. Estima-se que mais de 15 mil pessoas são envolvidas durante a produção até a industrialização do produto. Então, dar essa visibilidade a essa cultura, que é tão importante para o nosso município, nos fez trabalharmos no sentido de que se faça essa feira e se estimule o consumo do produto em nossa cidade. Mulheres que se destacaram no apoio à cadeia produtiva do pêssego foram homenageadas durante a solenidade de abertura. Uma delas foi a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Maria do Carmo Razeira, responsável pelo desenvolvimento de inúmeras variedades cultivadas hoje pelos produtores. A banca da Embrapa contou com amostras das variedades desenvolvidas pela instituição. A Embrapa Clima Temperado, conhecida nacionalmente como a Embrapa do Pêssego, como sempre, trazendo novidades, novas cultivares e tecnologias para a otimização do sistema de produção. No final da cerimônia, também teve degustação do tradicional arroz com pêssego, preparado por cozinheiras do Sindicato Rural de Pelotas. Durante a quinzena, as bancas proporcionam comercialização direta do produtor ao consumidor. Nos pontos de venda, além da fruta in natura, produtos como geleias, cucas, pêssegada, suco e compota. Seu Adelson mora em Rio Grande, mas estava em Pelotas e fez questão de vir até a feira para garantir o pêssego da região. E aí eu deduzi assim, pô, não posso vir a Pelotas se não levar um pêssego de Pelotas, né? Que é show, é muito bom. E é isso, né? Fiz as minhas comprinhas e agora voltar para a cidade. O público, no geral, na quinzena, ele tem um contato direto com o produtor, na verdade. Então, o produtor, ele traz a sua fruta e comercializa aqui na quinzena. E é essa oportunidade que o consumidor tem de ter esse contato com o produtor. O consumidor, ele gosta de saber sobre a cultura pêssego, sobre a fruta pêssego, né? Então, quando colhe, que época tem a doçura, o que dá para fazer, suco, geleia, né? Então, o produtor, ele está apto a explicar isso para o consumidor final. Pelotas é o maior produtor de pêssego para a indústria do país. Neste ano, a estimativa é que a safra supere 30 mil toneladas da fruta. Muito boa, Tati, uma safra, eu diria, até normal, né? Um pouquinho abaixo, tivemos alguns locais de hadas, né? Que prejudicou um pouco, mas, de maneira geral, a safra está boa. E nós fizemos sempre essa quinzena do pêssego, que é onde entra aquele pêssego para a mesa, tipo granada, chimarrita, né? E é o momento da população vir para conhecer e adquirir essa fruta tão importante para o nosso município, né? Que isso envolve 605 famílias, 3 mil hectares, 300 hectares irrigados. Então, envolve aí um parque industrial aí, né? Com 10, 11 indústrias, então, envolve uma cadeia aí, né? De 5 mil pessoas envolvidas em todo esse trabalho. Então, é uma fruta muito importante da nossa região, do nosso município. A oitava quinzena do pêssego é organizada pela Prefeitura de Pelotas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e pela EMATER. Com participação da Embrapa, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Associação dos Produtores de Pêssego da região de Pelotas, Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas de Pelotas e Cooperativa dos Apicultores e Fruticultores da Zona Sul. Também conta com o apoio do Cicred. Música 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 Música